Em Presidente Prudente, a Vigilância Epidemiológica confirmou o segundo caso de morte por dengue. A vítima foi uma mulher de 37 anos. Nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Nakato, qual o bairro que essa vítima morava aí na cidade? Pois é, Jéssica, mais uma morte, o que agrava ainda mais a situação da dengue aqui em Presidente Prudente. Essa mulher morava ali no Jardim Itapuã, zona leste da cidade. Inclusive, bairro bem próximo ali do Jardim Alvorada, também na zona leste, onde morreu a primeira vítima de dengue, uma mulher de 49 anos. Essa mulher, essa segunda morte por dengue aqui em Presidente Prudente, da mulher de 37 anos, foi confirmada agora pela Vigilância Epidemiológica. Mas essa mulher morreu no dia 18 deste mês. Inclusive, ela estava grávida, o bebê nasceu pouco antes dela morrer. O bebê passa bem. Mas, enfim, no atestado de óbito dela, constava já a dengue hemorrágica. Mas é preciso um período, né, para a confirmação desse caso pelos órgãos públicos de saúde, o que saiu agora, né? E outro agravante, viu, Jéssica? Ela teve ali o sorotipo 2 do vírus da dengue. Isso em 2016. Já havia um registro que essa mulher de 37 anos já tinha tido dengue em 2016. O tipo 1 agora, né, contraiu o tipo 2 da doença e acabou piorando, se agravando ainda mais esse caso. E olha, a situação da dengue em Presidente Prudente é mais um alerta para que as pessoas acordem, façam o dever de casa, não deixem a água parada. Porque a cidade já vive uma epidemia com 1.232 casos da doença. Então é preciso ficar atento, alerta. Porque a doença, como a gente vê, cada ano que passa faz casos e mais casos. E tem pessoas morrendo, como a gente está vendo, né, Jéssica? É uma situação agravante mesmo. A gente vem mostrando sempre aqui na tela do SBT. Então cada um precisa fazer realmente a sua parte, porque esses casos estão aumentando, como o Nakato diz para a gente, aí os registros atualizados. E o número de mortes também está aumentando, segundo o caso. Já nesse ano é muita coisa, né, Nakato? Novamente, eu agradeço aí pelas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho